Bom galera, vamos dar uma partida aqui, pegou legal, marcha lenta certinha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente colocou esse cabeçote, assiste até o final. Fala galera, beleza? Nós estamos aqui com esse bloco aqui, Peugeot 307, motor 1.6 e 16 válvulas, nós já fizemos a montagem de cabeçote desse carro aqui no C3 e nós vamos gravar o vídeo agora fazendo um passo a passo, aqui a bomba d'água, que nós vamos ter que sacar, certo? Então vamos fazer um passo a passo de como nós vamos montar esse cabeçote e o que nós precisamos fazer para fazer esse carro funcionar e rodar direitinho, beleza? Então aqui a gente vai, começamos aqui a fazer a limpeza aqui do bloco, certo? Dos pistões, certo? Está bem carbonizado, usando aqui o K80. E aqui a gente vai usar aqui uma palha de aço, usar aqui uma chavezinha de fenda, né? Essa chave de fenda aqui a gente vai esfregando aqui devagarzinho, vai tirando essas crostas um pouco mais grossas, certo? E a palha de aço a gente vai usar para dar uma lustrada aí e tirar os riscos, né? E tirar também aquela crostinha mais fina, tá, pessoal? Então aqui é um exercício de paciência, certo? A gente vai fazendo aqui, vai tirando, a gente já fez o primeiro pistão aqui que está bem limpinho. As camisas dos pistões aqui estão bem lisinhas, tá, pessoal? Não tem muita rebarba, não tem muito desgaste, certo? Aqui você vai, ó, você passa estopo, vai tirando aquele grosso, certo? Deixando tudo limpinho. E a ideia é deixar tudo limpo, né? E é exercício de paciência, tá, pessoal? Então, aqui já está tudo limpinho, beleza? Dar aqui a última esfregada aqui, certo? Até o K80 aqui já está acabando. Então, bombrilzinho. Vou palha de aço. E dar aquele último talento, tá, pessoal? Claro que a gente vai trocar o óleo, tá, pessoal? À medida que vai esfregando, vai tendo K80, ele passa pelos anéis aqui, certo? E acaba misturando com óleo e contamina o óleo. Então, a gente vai trocar o óleo. E vai ficar tudo certo. Beleza, pessoal? Não pode fazer esse tipo de procedimento e andar com óleo velho, tá, pessoal? Isso é importante frisar aí. Você vê que agora a última crostinha aqui saiu. Tudo limpinho. Beleza? E vamos aí para a próxima parte aí. Aqui, pessoal, nós colocamos o primeiro cilindro no topo, tá? O último no topo também, que é o ponto correto para se montar o cabeçote. O cabeçote ali, a bomba d'água que a gente tem que tirar. Não vai ser fácil. O cabeçote já está ali. Vamos preparar agora o cabeçote. Fazer toda a parte de vedação ali da tampa de válvula. Beleza? Do comando. E essa parte também é importante aí. E vamos fazer com vocês. Pessoal, muita gente critica, né? Já teve algumas críticas aí, mas a gente vai usar aqui essa cola black. Eu creio que não tem problema nenhum de fazer. A gente já vedou essa primeira parte. Vamos vedar a segunda aqui. Se usar aqui... A gente está usando aqui a catraquinha chave 10, tá, pessoal? De boca. Certo? E... Aí, tá aí. A chavezinha 10. Não. Perdão. Essa chave aqui é a 8, tá, pessoal? Chave 8. É... O que é importante, pessoal? Usar a cola na medida certa, tá? Infelizmente, as juntas não seguram por muito tempo, tá? Você vai colocar a junta e vai passar um tempo. Vai vazar. Vai jogar óleo aqui para onde estão as velas aqui. Vai encharcar tudo de óleo. Motor. Estão na parte fora. Essa parte interna aqui onde tem as velas. Certo? Então, onde estão os mancais aqui. A gente não coloca cola, é claro. Certo? Então, é só nas bordas. Tendo cuidado aqui com os dutos de óleo. Onde vai entrar o óleo. E não tem problema nenhum de usar essa cola, tá, pessoal? Até porque a gente vai colocar a cola. Vai deixar aí algumas horas até ela virar uma borracha para depois a gente montar. Aqui está a bomba d'água, tá, pessoal? Me perguntam bastante, né? Eu até pesquisei a respeito, cara, como tirar essa bomba d'água? Irmão, só na pancada, tá? Então, está aí o buraco. A gente foi tirando a pancada, quebrando ela aos poucos, tirando os cacos. Vou mostrar para vocês aqui os cacos aqui. E a melhor forma de tirar é assim. É na paciência, né? Foi algumas horas aqui. Usando uma talhadeirazinha, uma marretinha aqui. E quebrando o alumínio e tirando, porque o bloco é de ferro. Então, tentando ao máximo aqui não danificar o bloco, tá, pessoal? Tem muita gente que usa alavanca, usa uma série de coisas aqui que eu acho perigoso. Com relação à questão de você forçar o bloco, tá? Mas aqui a gente usou uma talhadeira, uma marretinha. Com muita paciência, deu tudo certo. Pessoal, botamos a junta aqui. Essa junta, ela encaixa dos dois lados. Porém, você vê que tem um duto ali no canto, que aqui nesse canto não tem. Então, cuidado na hora de posicionar a junta. E você não posicionar errado e tampar o duto ali do canto com a junta. E você tem um problema no seu carro aí, tá, pessoal? Então, tem a posição certa. Certo? Aqui a gente já encaixou o cabeçote aqui no lugar. Já encaixamos ali a bomba d'água. Não tem segredo de botar. O ruim é só tirar mesmo. O coletor. Os coletores, tá? E... E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o aperto do cabeçote, tá, pessoal? Colocamos aqui a válvula termostática. E vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente fez o aperto do cabeçote. Aqui tem um manual que vem junto com a junta, tá, pessoal? Então, aqui tem o torque aqui, 2 kg, certo? Você vai ter que ter um torquímetro, regular o torquímetro. E dá 3 voltas de 90 graus, certo? Aqui, né, colocamos as tampas de válvula. Aqui fizemos o aperto do ponto, tá vendo? Ó, que eu deixei o cílio no topo. Chavezinha no topo aqui pra poder marcar. Né, o comando lá em cima travado. Certo? E aqui embaixo também, né, a marcação aqui da polia de baixo do virabrequim, tá, pessoal? Que tem um cortezinho bem fino aqui. E ele é virado pra baixo aqui marcando uns 6 horas, certo? Então, o que acontece? Tem essa marcaçãozinha roxa aqui que é na parte de cima, alinhada com a parte de baixo. E aí a gente vai colocar essa polia pra, no caso, né, montar aqui a correia auxiliar. Também nós vamos trocar a correia auxiliar, não só a dentada, tá, pessoal? Então, aqui tá trocando a correia dentada, os tensores, né, correia nova. Você vê que tem a marcação aqui. A correia nova, ela vem com a marcação em cima da polia. Que a polia tem a marcação em cima da correia, certo? Então, tá em cima da marcação. As polias travadas aqui, o tensor, tá, pessoal? O tensor, pessoal, ele já vem regulado, tá? Você vai colocar ele, tem essa travinha aqui. Tá vendo? Entre a correia e o tensor tem uma travinha. Você encaixa o tensor, certo? Faz o ajuste do stick da correia. Tá vendo que o tensor anda, certo? A correia vai dando aquela esticada. Ele anda pra frente e pra trás. Então, pra trás ele estica, pra frente ele dá uma folgada, certo? Então, pra trás ele vai dar aquela leve esticada, certo? Aqui você vai usar uma chavezinha Alley número 6. E esticou, solta a trava. Beleza? E aí a correia vai apertar. Você vê que aqui em cima não fica muito esticado, tá, pessoal? Entre as polias. Ela fica mais esticada aqui no tensionador aqui embaixo e na parte de baixo do vira. Certo? E aqui já tirou a trava, já tá esticadinho. E giramos o motor, certo? Duas vezes. E você vê que o risco da correia para no mesmo lugar que foi colocado no ponto. Tá vendo? Então, nós giramos duas vezes, certo? O motor. A primeira, o risco aparece embaixo. Na segunda, já aparece na parte de cima, certo? Então, tá aí o motor montadinho. Beleza? A gente tinha colocado o coletor, pessoal. A gente não colocou aí dos suportes. Porque a gente deu uma primeira partida. Falhou muito no coletor, a junta. Compramos uma junta nova. Então, nós vamos lixar aqui e colocar. Vamos dar aqui a primeira partida, pessoal. Então, o carro pegou tranquilamente. Agora, sem barulho. Ele tá só com o barulho do bojo de trás. Ele tá com vazamento mesmo. O bojo de trás estourado. E o carro ficou filezinho, tá, pessoal? Então, ou seja, se você comprar o tensor, né? Já na regulagem correta. Com aquela travinha. A junta de... Comprando as correias. Fazendo a junta certinha ali na tampa de válvula. Caso você mexer nas polias. Aí você vai trocar sua cor e não precisa mexer. Ou se for montar o cabeçote. É só você botar a junta com a cola certinha ali. Se você tiver uma grana boa e quiser comprar as juntas ordinais. Comra. É bem caro, mas... Vale a pena também, tá, pessoal? E você ganha as ferramentas, cara. Dá pra você fazer direitinho. O motor tranquilo de despontar. E montar esse cabeçote. Não deu trabalho. Com exceção da bomba d'água. Que realmente é bomba d'água. Você tem que ter muita paciência. E ele vai tendo aos poucos. Mas você vê, o motor tá rodando redondinho. No ponto certinho. Certo? Nós já abastecemos aqui na gasolina. Já estava no etanol. Botamos gasolina. Eu não escurei aqui. Eu dou um do carro que tava reclamando. Que na gasolina tava engasgando muito aqui. Tá rodando fininho. Certo? E é isso aí, pessoal. Montou redondinho, tudo montado. Montando o dissipador de caô aí no coletor. Certo? Essas partes a gente não gravou, pessoal. Porque, assim, é muito detalhezinho. Não tem necessidade. Na hora que você for despontar, você vai ver as chaves que você precisa. Certo? Aqui é... Dificilmente você vai conseguir desmontar um cabeçom aqui. Deixa eu achar um jogo de chave completo, tá, pessoal? Então, tá aí. Meu sobrinho vai dar mais uma volta nele aí. Beleza? Mas já conferimos o nível do óleo, o nível da água. Tudo certinho. Beleza? Ele tá com um pouquinho de vazamento na tampa da água. Mas aí ele vai comprar essa tampa e vai trocar ali no reservatório. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, gostou das dicas, se inscreve no canal. Desse celular. E se tiver alguma dúvida, de repente, alguma coisa que eu não abordei aqui, deixa nos comentários. Beleza? Entende? Sempre tá com dica bacana aqui. E tá aí. Beijãozinho, 307, botão 1.616, ficou zero. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E é nóis. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto